Oi gente, tudo bem? Eu vim falar sobre comprinhas de setembro. Pois é, né? Passou tão rápido. Então, eu comprei algumas coisas assim variadas, algumas coisas que são novas assim pra mim. Então vamos lá. Pra parte de cabelo, rosto e tal, eu vou falar primeiro. Então eu comprei esse chupu de anti-resíduo, né? Eu comprei dessa marca porque eu já conhecia, apesar da mulher ter querendo me empurrar vários produtos caros assim, mas eu não queria comprar algo que fosse caro e depois eu não fosse usar. Então eu comprei dessa marca que eu já conheci e já tinha usado, então comprei dessa, que é essa Ecla aqui, Multiação. Ó, limpeza profunda. Eu gostei dele porque ele é grandão, ele é sem sal e tal, tira as impurezas do cabelo. A única coisa que eu não gostei foi o fato, ó, que você abrir, né? Aí você vai... Ó, ele é muito aguado, ó. Ó, ó. Ele é muito aguado. Ele é cheiroso. Ai, pra você na boca. Ele é cheiroso, muito cheiroso, mas ele é meio aguado. Assim, sabe? É aguado. E eu paguei 9,50. É, eu não usei ele ainda, porque eu comprei ele ontem, né? E eu vou fazer... É, vou usar ele e depois eu falo pra vocês o que eu achei, se limpou, se não limpou, mas eu espero que limpe, né? Pelo menos vai durar bastante. Outra coisa de cabelo que eu comprei, que eu tava muito afim de comprar há muito tempo e eu não, sei lá, tinha medo de comprar e não saber usar. E aí eu vi um vídeo da Paola, sobre o truque de maquiagem, e eu falei, ah, vou comprar pra fazer, pra ver se meu cabelo dá volume, né? Então é esse mousse, da Churning Gloss. Fixação extra forte, eu peguei. Ele é de 140 miligramas. Sei lá, eu não testei ele ainda. Ele vem assim e... Tem um cheiro gostoso. E eu paguei 16,90. Isso aqui vai durar horrores, porque eu pulso todo dia, pulso no cabelo, né? Então tá. E pro corpo, eu comprei... Na verdade eu fui na drogaria São Paulo, comprar uns remédios pra minha avó. E a moça me recomendou esse creme que é... Intensive. Da Neutrogena. Então como eu já conheci a marca por vocês, assim, que sempre posto alguma coisa. Aí eu falei, ah, vou levar, né? Nossa, e eu me surpreendi muito com esse creme. O cheiro dele é muito bom. E a consistência dele, tá dizendo que é pra peles secas. Com aveia e glicerina. Peles extra secas, tá escrito aqui, ó. Ele é de 200 ml, mas... É bastante até. Tinha de 700, mas aí... 700, acho que 80, desculpa. Ó, eu botei um pouquinho aqui, ó. Ele é bem... Bem consistente. E você passa ele, assim, ó. Ele parece ficar melado, né? Mas ele absorve muito rápido na pele, olha. Ó. Só dá aquela sensação de frescor, sabe? Eu gostei bastante. Custou R$ 7,99. E eu gostei. Agora, eu comprei de esmalte. Eu comprei só quatro esmaltes, assim, que me chamaram a atenção. E é porque eu não achei a coleção que eu queria, na verdade. O primeiro foi dessa coleção da Ana Hickman Passarela. Que é o jeans. Ele é muito igual ao paparazzi. Tem uns brilhos, né? Ele é cintilante. É o jeans. Comprei da Ana Hickman também esse Ipanema, que é cremoso. Foi o que eu passei por baixo desse aqui. É o Ipanema. Ele é um vermelho bem forte, assim. E comprei da Ana Hickman também, da coleção Passarela. O Jurerê, que é um rosinha, bem chiclete. Ó. Jurerê. E da Ipala eu comprei esse, que é o Paraíso. Que eu gostei dele pelos efeitos rosas. Meio fruta cor. Pra passar por cima de outro. Fica legal. Aí eu fui na Purpumaria. E comprei pincéis. Eu vou explicar por quê. Porque eu uso muito pincel. Então suja, aí lava. Tem que esperar secar pra usar. Então, por isso que eu comprei. E também porque esse pincel da ProArt aqui, ó. Que é o de aplicar sombra. Pequeno. Ele é ótimo pra usar na... Na palheta de 96 cores da Jasmine. Ele é muito bom. Ele é muito, muito, muito bom. Se vocês verem aí na cidade de vocês, comprem que ele é ótimo. Esse aqui custou R$4,50. Eu comprei três dele. Ai. Três. Que eu lavo muito. Então. E comprei dois desses. De aplicar sombra da Marco Boni. O gordinho, sabe? R$4,40. Eu paguei. Paguei dois só. Aí na perfumaria também. Eu comprei. Esse blush da Max... Blush, não. Desculpa. Essa sombra uno da Max Love. Que é na cor 5. É um marronzinho. Meio champanhe. Eu achei bonito. É por isso que eu decidi levá-la. Ó. Ela é bem iluminada. E ela esfuma bem, ó. Olha que bonita. Gostei. Dá até pra usar com bronzer, mas... Paguei R$4,50, eu acho. E aí eu fui numa lojinha dessas Xing Lingues. E eu fiquei muito pé da vida. Porque eu comprei desses batons, assim. Desses 24 horas e tal. Achando que era a cor e ficava a cor, né. Esse preto ainda... Eu paguei R$1,00, tá? Mas eu fiquei muito puta. Porque, olha. É preto, né? Mas aí você passa na pele. Esse ainda fica meio preto. Nossa. O cheiro é insuportável, mas tudo bem. Ó. Meio preto até, né? Agora eu queria muito um batom azul pra mim fazer uma make. E olha o que me vem. Azul lindo, né? Nossa. Maravilhoso. Mas você passa... Olha que cor que fica. Fiquei muito puta. E fora que esse batom é 24 horas, né. Tango, 02. R$1,00, mas tudo bem. E aí, na... De... Comprei de batom... Eu comprei três da Vult Cosmetic. Esse daqui, que é o batom cor 7. Ó. Cor 7. Que é essa cor. Ele é bem bronzer, bem dourado. Bem bonito também. Gostei. Gostei. Pra eu fazer tutorial assim pra vocês, eu comprei. Ele é bem bonito. A cor número 7. Foi... R$4,95. É. Comprei esse, que é o... Qua... 11,40. Que ele é mais alaranjado, assim. Cintilante. Eu não sei. Eu tô nessa pegada agora, né. Bonito. Mas o que eu mais gostei dessa onda de cintilante foi esse daqui, ó. O 20 da Vult. Olha que cor mais linda. Nossa, eu achei muito lindo esse batom. Olha. Foi R$4,95. Aí eu comprei um da Jasmine. Que é o número 6. Eu adoro essa embalagem. Achei ela lindíssima, riquíssima. Ele é um... Meio cobre também, meio champanhe. Achei ele bem bonito. Ó. Fichado pro rosa, né. Um rosa antigo. Assim, só cor. Paguei R$4,50. Comprei um da Dylos. Que é o Angel. Angel. R$90. Ele é um rosa, meio lilás. Eu ainda não decifrei esse batom. Não tá muito fiel no vídeo. Mas é essa cor. E eu gostei. Achei ele bem bonitinho. Apesar de ser bem parecido com alguns dos esmaltes dos batons que eu tenho. Mas comprei, né. Comprei um da Marchette. Que é o número 35. É na pegada também do bronzer lá. Olha. Bonito, né. Meio cor de boca. Esse aqui. Vou olhar. Vou levar. Paguei R$4,95. O da Dylos eu paguei... R$4,95 também. R$4,90. Uma coisa... Comprei esse da Fenza que eu achei lindíssimo. Nossa. Foi o que eu mais gostei. É a cor 7. Olha a cor desse batom. Que coisa mais linda. É um maranjo assim. Parece um do Duda Molinos. Aí eu comprei. Apesar de eu odiar esse cheiro. Mas eu comprei. Olha que cor linda. Parece bastante com o 14 da Vult. Mas eu acho que ele ainda chega a ser um pouquinho mais forte. Eu paguei R$2,00 nesse batom. Aí eu comprei. É... Dois gloss. Um foi esse da Tango Transparente. Paguei R$4,00. O cheiro é meio quenzinho. Mais, né. Ó. R$4,00. E comprei esse da Marchette. Que eu achei lindíssimo. Que é a cor 3. É essa cor aqui, ó. Cor de boca. Nossa. Muito bonito esse gloss. Vou passar um pouquinho aqui. Olha que cor linda. Eu amei ele. E o cheiro dele é maravilhoso. Esse gloss eu paguei R$7,90. Eu achei meio carinho. Mas eu comprei. Comprei dois lápis. Que eu nem abri ainda. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Comprei esse da Maçã. Vermelho. Vermelho não. Ele parece mais rosa, assim. Ele é lipstick. E é o showdown. A Maçã. Paguei R$3,00 nele. Eu gosto desse lápisinho. É bonzinho. Tanto pra contornar. E comprei esse preto. Que eu já tenho um. Já mostrei em algum vídeo. Da Tango. E R04. Eu paguei R$4,00 também. Eu comprei. Três máscaras de cílio. A primeira que eu comprei. Foi essa daqui. Da Vinics. Que é azul. É... É... Aqui é da cor, ó. Azul. É... Paguei R$5,00. E aqui tá dizendo, ó. Rímel azul. Ela... É assim. E é nessa cor mesmo que vocês estão vendo. R$5,00, né? O cheiro é meio desagradável. E comprei essa. Que é da Vinics também. Que é a Lilás. Que é linda. Olha. É essa cor mesmo que vocês estão vendo. Não se enganem, ó. E essa daqui tem cheiro de lustro amoroso. R$5,00, né? E fixa bem. Eu testei antes de fazer o vídeo pra vocês. E é boa. Ainda bem que não é prova d'água. E comprei essa da Toque de Natureza. A prova d'água. Que é a cor verde. Olha a cor disso, gente. Eu vi o pirei. Eu falei, não. Não acredito que é rímel. E era... Um cheiro de perfume. Nossa. Vocês não estão entendendo. É essa cor mesmo que vocês estão vendo. Ela só é um pouquinho difícil de remover. Mas ela é muito legal. Eu paguei R$10,90 nela. Comprei duas sombrinhas Zuno. Uma foi essa da Fenza. Que eu tava muito afim dessa sombrinha. A cor 1. Comprar. Aí eu fiquei entre ela e a... E a... Bordeaux. Eu falei, ah não. Vou levar a Bordeaux que eu achei mais bonita e tal. Essa cor que vocês estão vendo, gente. Olha. Vou passar um pouquinho pra vocês morrerem, tá? Mas não me odeiem, tá? Eu faço... De verdade. Eu faço isso. Porque eu gosto de vocês. Eu gosto de matar vocês do outro lado. Olha que cor linda. Isso é só um pouquinho que eu peguei daqui, ó. Paguei R$3,00 nessa... Paletinha. Nessa sombrinha Uno. Olha a cor. R$3,00. É a cor número 1. Comprei essa da Marchette. Que eu achei linda. É a cor 37. Ela é em pó. Sombra metálica. Olha que cor mais linda. É um azul. Meio roxo. Eu não defini a cor disso ainda. Mas é linda. Potencializador sombral. Vai ficar mais linda ainda. Olha isso. É muito bonita. Eu paguei R$5,60. Eu acho que foi. Isso foi isso. Muito bonita. E por último eu comprei. Com a minha mãe. Essa paletinha aqui. Da Vinics. Que eu achei logo de cara linda. É sombra e blush. Como tá escrito aqui atrás. Foi R$9,50. São 12 sombras. Olha que coisa. Que eu achei logo de cara linda. 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 Que eu achei logo de cara linda.